Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jesus Maureira e estamos de volta para mais uma vídeo aula de Design Gráfico. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, clicando nesse link aqui acima, beleza? Se inscreveu, então tá, tá vendo comigo? Vamos fazer a aula aqui hoje. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de CorelDRAW. Vamos aqui em novo documento, vamos em OK. Na aula anterior, nós apresentamos aqui na caixa de ferramentas, nós apresentamos a ferramenta Extrusão. E hoje nós vamos conhecer que a ferramenta é de distorção, beleza? É essa ferramenta aqui. Então, vindo na caixa de ferramentas, você vai clicar no menu desdobrar, você vai ativar a distorção. Vindo aqui na caixa de ferramentas, nós vamos pegar aqui e adicionar um retângulo a esta folha de desenho, mas antes de adicionar o retângulo, vamos aqui colocar no modo de paisagem. Depois vem no retângulo, dois cliques, vou pintar com a cor azul aqui o nosso retângulo, vou bloquear esse retângulo, clicando aqui em bloquear o objeto, beleza? Depois eu vou vir aqui, vou pegar uma ferramenta elipse, vou desenhar uma elipse, vou pintar essa elipse aqui de amarelo, por exemplo. Com a elipse selecionada, eu virei aqui na caixa de ferramentas, ativo a ferramenta Distorção. Ao ativar a ferramenta Distorção, aqui a barra de propriedades passará a apresentar as propriedades da ferramenta Distorção. Então nós temos primeiramente as pré-definições. Nas pré-definições, ao navegar, ao posicionar o mouse sobre aqui as opções, nós teremos uma prévia, a que vai abrir aqui ao lado, então você vai poder ter uma prévia visualização para saber como vai ficar aqui o seu objeto. Então nós temos aqui três formatos diferentes que o nosso objeto poderá obter. O primeiro deles aqui é o puxar canto, vou já aplicar ele aqui, pronto, aqui já obtive aqui um resultado interessante. Então eu vou apertar Ctrl D, vou duplicar esse objeto, vou estar então jogando esse objeto aqui para cá. Beleza, vindo na ferramenta novamente, navegando aqui na barra de propriedades, nós temos a opção de Limpar Distorção. Essa opção vai remover a distorção do seu objeto, então clicando sobre ele, o objeto volta ao que era normal, a sua propriedade de elipse. Voltando nas pré-definições, nós temos agora a opção de puxar canto. Então a opção de puxar canto, ele vai criar essa espécie aqui, como se fosse aqui umas folhinhas, você pode estar fazendo flores, utilizando essa opção aí para fazer flores. Vou pintar de verde aqui para fazer essa demonstração para você. Pintando ele de verde, vou apertar Ctrl D para fazer uma cópia, e vou posicionar novamente o objeto no centro. Vou dar um clique aqui para aparecer a alça de rotação, e vou rotacionar o objeto aqui para essa opção. Então você pode perceber que em alguns minutinhos eu consigo fazer uma rosinha aí, utilizando somente a opção de distorção, para poder estar desenhando uma folhinha aqui de forma muito rápida e eficaz. Beleza? Então agora vamos pegar outra elipse, vamos fazer uma elipse aqui, e vamos então apresentar a outra opção aqui para essa ferramenta. Vou pegar aqui, vou pintar com essa cor vermelha, Então com essa cor aqui, voltarei na opção aqui, nós temos aqui a última, nós apresentamos aqui a opção de empurrar canto, vamos para a opção de distorcer. A opção de distorcer está aqui. Para aplicar o distorcer aqui, basta somente puxar, pessoal, esse retângulozinho que tem aqui no meio aqui, vou puxar ele para cá, ele vai começar automaticamente a distorcer o objeto. Veja só o que ele já está criando. Eu vou puxando ele, o que mais eu vou puxando, ele vai rotacionando e vai criando aqui o efeito aqui do objeto aqui para mim aqui. Então eu vou deixar ele desse jeito aqui. Beleza? Agora, vamos pegar aqui um retângulo. Vamos botar um retângulo aqui. Beleza? Vou pintar esse retângulo de uma cor aqui, que vai sobressair ao fundo, vermelho. Beleza? Vou retirar o contorno. Então, a última pré-definição que nós temos aqui é a carimbo. Não é a última, né? Nós temos a opção zip. Beleza. Vamos para a opção... Pronto. Apliquei aqui a opção carimbo. Ele vai fazer esse efeitozinho aqui. Vou pegar uma outra elipse. Pintar de laranja. Retirar o seu contorno. E vamos vir aqui para a opção distorção. Vamos aplicar aqui a opção zip. Então, temos aqui a opção zip, que irá fazer este efeito aqui na nossa ferramenta de elipse. Beleza? Então, essas foram as opções pré-definidas. Mas nós poderemos estar criando isso aqui de forma personalizada. Então, vou fazer um outro retângulo aqui, para que possamos fazer isso de forma personalizada. Então, vou pegar aqui a ferramenta elipse novamente. Vou colocar uma ferramenta elipse aqui. E vamos pintar a elipse. Viremos aqui na ferramenta novamente. A primeira opção que nós temos é a opção de distorção, de empurrar e puxar. Ao ativar essa opção, nós temos aqui a opção de amplitude, empurrar e puxar. Aqui eu poderia estar determinando por essa setinha. Ou poderia estar digitando um valor. Se eu digitar o valor 10 e apertar ENTER, automaticamente, ela vai aplicar. Então, eu posso estar utilizando aqui para cima ou para baixo a amplitude. Se eu posso estar pressionando para cima, vou clicando devagarzinho aqui o objeto, até eu chegar no formato desejado. Ou eu poderia digitar um valor diretamente aqui. Eu poderia estar digitando, por exemplo, 100. Se eu digitar 100 aqui, ele está em 50. Eu posso digitar 100 e apertar ENTER. Então, veja que ele já fez ali para nós. Deixa eu pintar esse fundo aqui. Eu vejo que ele já fez para nós ali, eu digitando o valor de 100. Então, depende do que eu for criar. Se eu quiser criar um objeto desse formato, eu vou digitar 100. Se eu quiser que ele suavizar pouco, um canto para fazer algum outro formato diferente, eu digito aqui, por exemplo, 40. Então, vai ficar desse jeito aqui. Vamos pegar aqui a segunda opção desse objeto aqui. É a opção de serrilhado de distorção. Então, para isso, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Vamos fazer um serrilhado de distorção aqui. Vou pintar de vermelho. Vamos optar aqui por essa opção. Então, vamos colocar aqui 20 aqui nessa opção, que é a amplitude do zip, amplitude do serrilhado. E vou vir aqui e vou colocar 20 também aqui na frequência, na quantidade. Beleza. Então, ele já fez para mim esse objeto aqui. Está vendo? Digitei lá o valor. Então, digitei aqui a amplitude, que é a altura. E vou digitar aqui a quantidade, a frequência dos objetos. Poderia estar fazendo tanto para um objeto quadrado, como poderia estar fazendo também para um objeto redondo, no caso, um círculo aqui. Poderia estar também fazendo para esses objetos aqui também, utilizando aqui também as propriedades. Vou colocar aqui agora, por exemplo, 40 e aqui eu vou colocar 100 aqui. A frequência 100 é a profundidade de 40. Então, olha só, eu tenho este objeto aqui. Ainda posso aumentar. Vamos colocar 100 por 100. Se eu colocar 100 por 100, 100 aqui. Vou colocar 100 aqui. Olha só o que eu vou ter. Vou ter esse objeto aqui, pessoal. Poderia, então, estar criando diversos objetos aqui. Olha só. Vou apertar CTRL D. Vou fazer um outro objeto que o pessoal gosta muito de estar fazendo aí, mas não sabe como fazer. Que é esse objeto aqui. Dependendo da arte que você quer criar aqui. Vou colocar aqui a frequência. Vou colocar 100. E aqui eu vou colocar só 10, né? Aperto o Enter. Então, tem gente que gosta de estar criando esse objeto pontilhadozinho aqui, né? Aqui eu vou colocar 50 aqui para diminuir a frequência. Vou colocar 50 aqui, ó. Beleza? Então, você pode estar... Você que quer saber como criar essas bordas aqui, você pode, então, estar criando aqui, ó. Vou colocar 20. E aqui vamos colocar também 20, ó. Menor só. Você que quer saber como criar essas bordas, então, está aí. Uma maneira prática para você estar criando, tá? Esse tipo de objeto aí. Beleza? Então, é isso aí. Vamos ver a última opção que nós temos aqui. É a opção torcer e distorção, que é a mesma coisa que nós acabamos... Vimos nessa parte aqui, tá? Então, eu vou pegar uma elipse aqui só para não deixar de mostrar aí a opção, né? Vamos pegar ativando ela aqui. Nós temos a opção aqui, rotação no sentido horário, rotação no sentido anti-horário, e você vai determinar a quantidade, o número de rotações completas da distorção, tá? E aqui é o ângulo, né? Que você vai escolher 180, 360, 90, 45 graus. Beleza? Então, vamos pegar aqui... Vou jogar diminuir o tamanho dela aqui para dentro. Vou ampliar o zoom para ela. E vamos optar aqui para opção... Uma vez que eu selecionei, vou puxar aqui, ela vai vir essas bolinhas aqui, ó. Eu poderia estar... Eu peguei aqui, ó pessoal, puxei aqui para cá e vou começar a rotacionar, tá vendo? Então, eu começo a criar um objeto a partir desse formato aqui, tá? E aqui eu posso ir, ó, rotacionando... Se eu puxar para fora, vou aumentar a profundidade. E se eu puxar para dentro, diminui a profundidade. E aqui agora eu vou rotacionando, ó, vou girando em volta e vou criando o objeto conforme eu vou rotacionando, ó. Tá vendo? Ó, conforme eu vou rotacionando ele, eu vou criando a forma, ó. Vai dando voltinhas, 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 ó, só. E você vai formando o objeto lá conforme que você quer. Só ir rodando, ó, lá. Beleza? Fácil demais, ó. Agora eu tenho aqui as propriedades, né? Aqui ela está em 7 voltas. Eu posso vir aqui e os graus adicionais. Está em 14 graus. Vou colocar aqui 45, aperto, enter. Beleza? Então, você pode, então, estar determinado aqui. Está feito o nosso objeto aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou colocar ali para 9, deixar ele assim. E você pode estar trabalhando aí e conhecendo essas ferramentas aqui na prática, né? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vamos encerrar essa nossa videoaula aqui com essas opções aqui que você acabou de aprender. E voltaremos numa próxima videoaula apresentando aqui a próxima ferramenta do nosso curso de CorelDRAW, que é a ferramenta envelope, beleza? Então, até já. Fui.